Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. Constantes incêndios criminosos têm ocorrido na Praia do Jacarezinho, na Pinvestre, desde a semana passada. Somente os bombeiros voluntários contabilizaram cinco atendimentos entre os dias 12 e 19 de dezembro. Alguns moradores da região também registraram o crime, que tem sido causado intencionalmente na mesma área de Mata de Pinos. Além dos transtornos para os moradores, a probabilidade de propagação das chamas para um incêndio florestal de grande escala é alta. Os bombeiros consideram área de risco para incêndios no verão. Uma vez que a palha seca, o óleo da madeira, o calor e o vento são artifícios que aumentam a propagação das chamas. A orientação é para que se evite queima de lixo na área e que se tenha cuidado ao jogar bitucas de cigarro ou se utilize qualquer material inflamável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho